Olá, Anitta Adas! É um prazer enorme eu recebê-la aqui na minha prosa político-poética. Fico muito agradecida, agradecido por você estar aqui. E hoje, para quem está nos assistindo, eu tenho certeza que vai ser um programa muito interessante, porque vamos falar da sua relação com o povo chavante. E para quem pensa que a Anitta é atropóloga, socióloga, não. A Anitta é pedagoga, trabalha com educação, autora de livros, palestrantes na hora de educação. E eu quero te saudar, começar te dando um bom dia e agradecendo por você ter aceitado o meu convite. Mas sim, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Tenho acompanhado seus programas, muito legal, porque tem gente de todo lugar, tem gente de todos os meios. Então, acho que é um bate-papo gostoso para a gente compartilhar num momento tão difícil, né? Que a gente está tão isolado. Então, eu sou pura gratidão por essa oportunidade de estar com você e ainda falar da minha relação tão preciosa com essa gente que eu admiro, respeito tanto, que são chavantes. Obrigado, Anitta. Anitta, é o seguinte, como eu já conversei com você, não que eu desrespeitasse, nunca desrespeitei, sempre achei muito bonito os indígenas, mas não foi um povo que me chamou atenção, eu nunca fui ler, fui estudar. E recentemente, eu fui tendo contato, eu fui na Vigília Lula Livre, e lá eu encontrei a Maria Flor Guerreira, que estava sozinha, sabe? Com sua indumentária indígena, descalça pela rua e se unindo ali, lutando. Aí eu parei, conversei com ela, e na sequência eu fui no aniversário da Lei Cultura Viva, no Congresso Nacional, e aí eu vi uma fala da Célia Chacriabá, dentre outros indígenas, mas a Célia me marcou muito. Eu anotei as frases dela, que eram assim, coisas interessantes, simples e muito interessantes. O governo tinha acabado com o Ministério da Cultura, e ela falou assim, eles podem acabar com o Ministério da Cultura, mas com o Ministério da Cultura jamais, sabe? E aí ela termina a fala dela, Anitta, falando assim, quem tem cultura tem território, quem tem território tem casa, quem tem casa tem pra onde voltar, quem tem pra onde voltar tem colo, e quem tem colo tem cura. Eu nunca mais me esqueci disso. Não, me arrepia. E aí eu abro um documentário, Guerras do Brasil, da Netflix, e eu vejo uma entrevista com o Ailton Krenak, que eu tinha visto quando ele foi deputado, aquela performance dele, mas também nunca tinha dado atenção. E aí eu fiquei encantado e procurei saber ver outros vídeos, até que eu comprei o Ideias pra Adiar o Fim do Mundo. E aí eu fiquei encantado. E pra quem tá nos assistindo, eu queria que você contasse desde o início, como que você entrou em contato com o povo chavante. É, primeiro que a Célia, ela me emociona, né? Todos, o Ailton também, mas a Célia, ela é guerreira, né? Ela é guerreira. Aliás, existem muitas mulheres indígenas à frente desse movimento indígena e da cultura indígena, que são assim respeitáveis, admiráveis, de uma força fora do mamão. Olha, Marcinho, falar dessa minha relação com eles desde o começo, eu vou ter que ir lá pra minha infância. Porque na década de 70, vieram pra Ribeirão cerca de 10 meninos chavantes na idade de 4 a 8 anos e isso se deu porque... Bom, vamos começar do começo, né? Os chavantes, eles tiveram contato com o não indígena muito recentemente. O contato ocorreu na década de 50, perto da metade da década de 50. E aí, parte da comunidade queria esse contato, parte não queria. Quem queria dizia, a gente precisa conhecê-los pra que a gente adquira e construa estratégias pra nos defendermos, né? E nos mantemos. Porque eles pensavam que o contato era inevitável. Como de fato, até hoje, os povos isolados agora estão tendo contato. Então, é inevitável. Enfim, aí eles vieram pra cá pra aprender o português e também aprenderam um pouco como a gente... Isso é a cabeça dos chavantes chefes lá, os anciãos que eles chamam. E nesse período, eu tinha cerca de 8, 9, 10, 11 anos, eu morava nos cantos Elíseos e alguns deles moravam por lá também. E aí, eu os via na rua, né? Eu ia a pé pra escola, no morrozinho e tal. E eu dizia pro meu pai, eu quero conhecer o indígena, eu quero o índio, né? Na época, a gente falava o índio. Eu quero falar com o índio, eu quero falar com o índio. Então, eu sempre tive um movimento, um fascínio, né? Por essa cultura, desde criança. Quando mocinha, eu queria ir pro projeto, participar do projeto Rondon, mas aí, acabei ficando grávida da Tati e os namoros e pronto, não foi. E aí, fui diretora de uma escola aqui em Ribeirão, uma escola particular. E chegamos perto do dia do índio. Aí, a minha coordenadora disse, Aita, o que a gente vai fazer? Eu falei, pelo amor de Deus, não me põe perninha nas crianças e vai dançar, fazer dancinha na chuva, porque isso não é cultura indígena, né? Essa é a nossa visão, né? A visão do não indígena. Vou pensar. Aí, ela veio com a novidade de que alguns homens chavantes estariam em Ribeirão naquela semana do dia do índio. E se ela poderia convidá-los para ir até a escola. Eu falei, gente, não tenha dúvida, né? Que é coisa mais preciosa do que a criança entrar em contato com o indígena, ao invés da gente ficar falando do indígena, né? Porque a gente carrega muitas ideias. Então, eu acho que a gente só respeita o que a gente conhece, Maestro. E quanto mais a gente conhece, mais a gente respeita, né? Aí, quando eles... Bom, aqui eu fiquei assim, dias, né? Uma aflição, amiga, até emoção de falar. E quando eles entraram na escola, aquilo, para mim, foi uma realização. A realização de um sonho, né? A possibilidade de firmar o contato e um contato duradouro. E houve uma empatia muito grande, muito grande. É uma coisa assustadora, sabe? Eu acho que o universo, ele se movimenta, né? Ele vai se movimentando e ele vai nos trazendo aquilo que desejamos, né? E aí, bom, almocei com eles, comprei lá a comida para todo mundo, eles sentaram no chão, sentei junto. E depois, no final do dia, eles passaram o dia na escola. No final do dia, eu fui me despedir deles e eles foram me presenteando. E o cacique, que é o suptom, meu amigo, disse, olha, você tem uma missão com o povo chão grande. Eu falei, senhor, está tudo certo. Está tudo no lugar, né? Enfim. E eles ficaram uns dias em Ribeirão e eu dava aula no Laceda e a gente foi até o Laceda, fomos até outras escolas e tal. E firmamos uma amizade. Isso foi em 2004. E firmamos uma amizade muito, muito, muito consistente, sabe? E aí, eles vinham muito para cá. Tem uma família, que é uma família que criou o irmão do suptom, que é a Vilma e o Beto. Nós nos conhecemos nesse período. Hoje, somos grandes amigos, somos amizade, assim, um presente também. Então, eles vinham, ficavam na casa da Vilma, ficavam aqui para se tratar ou para fazer qualquer outra coisa. Os professores vieram, alguns professores vieram para Ribeirão. Aí, a Cris da Miró abriu espaço para que eles observassem como a Miró trabalhava matemática, porque eles têm muita dificuldade com o raciocínio matemático, né? Então, assim, a gente foi criando, criando oportunidades, né? E, já não me lembro mais que ano que foi, mas, enfim, uma dessas vindas, o Suptó e o Barbosa, que é uma pessoa muito amada por nós, mas que, infelizmente, já faleceu há alguns anos, trouxeram o Ripro, que é o meu pai chavante, que foi o que te tocou, que te fez ter conhecimento desse meu contato, né? E o Ripro ficou uma semana aqui e, num dia, lá, no jantar, na minha casa, tudo de pau, de neto. Fiz um capelete com frango, uma delícia, tal. Ele começou a falar, disparou a falar. E ele fez a leitura dos meus filhos, de mim, dos meus desejos, dos meus sonhos, das minhas necessidades, dos meninos também. E, nesse dia, eu fui batizada. E, aí, ele disse, fiquei chorando três dias de emoção, porque foi um momento muito forte. E, aí, ele disse, a partir de hoje, você tem o seu pai aqui e, lá, na aldeia, eu sou o seu pai, seus filhos são os meus anjos. E, assim, foi. E, aí, um pouco depois, o meu filho teve uma depressão muito forte, uma depressão muito violenta. E, no meio dessa turbulência de depressão de filho, o Barbosa me ligou. O que que tá acontecendo aí? Porque eu tô sonhando com você e com o Arthur. Falei, olha, o Arthur não tá bem, isso e aquilo, tal. Ah, vou falar com o Suptom. Aí, liga o Suptom. Olha, então, depois de amanhã, a gente tá chegando aí na sua casa. Tá bom. Eles grudaram no Arthur. Grudaram. Ficaram 15 dias grudados no Arthur. O Arthur mudava de cômodo, eles mudavam de cômodo. Sabe aquela coisa? O menino parecia que tinha duas sombras, assim. Eles grudaram no Arthur. O Arthur tinha quantos anos? 19. Não tava cuidando de uma criança, né? Uma criança, né? E que adolescente aos 17, 18, 20 não passa hoje por um momento, né? Não, eu digo assim, eles não estavam cuidando de criança, eles estavam cuidando do seu filho adulto, né? Do meu filho. E, assim, a gente podia sentir o amor, sabe? Todo o trabalho deles lá dentro da crença deles, a gente podia sentir. E aí, nesse dia, nesse episódio, o Suptó disse, Arthur, se você for à aldeia, eu vou te levar num lugar sagrado e vai ser, assim, um momento de ruptura com esse Arthur antigo e você vai nascer de novo. Aí, a gente fez todo o movimento pra ir pra aldeia. Isso foi em 2013. Márcio, acredite se quiser, o Arthur virou do avesso, o Arthur virou do avesso. se existe uma serra, que é a Serra do Roncador, ela é imensa, pega Goiás, Bato Grosso, mas ali tem um pedacinho da serra que só sobe quem é autorizado, né? E nós fomos até lá, viu? Inclusive, estava com a gente, meu irmão Pedro, minha cunhada, porque é muito bonitinho, assim, a primeira vez, porque a gente vai dirigindo pra lá, sabe? Arthur e eu. E o meu irmão não se conformava que eu ia dirigir mil e quinhentos quilômetros, quase, né? Então, ele foi, ficou um dia e voltou só pra me acompanhar na estrada. Então, você vê como eu sou mesmo uma mulher muito protegida, né? Foi só ver como é que era a estrada, uma graça. E a gente subiu lá na serra e o Supitoba, a Bosa, fizeram lá toda, todo um falatório, o falatório deles, pedindo para os ancestrais, tudo foi uma coisa favorável. E a partir disso, todos os anos eu vou. Às vezes, Arthur e Tati vão, às vezes não vão. Arthur tem ido agora nos últimos anos comigo, ele vai dirigindo uma caminhonete, eu vou dirigindo outra, porque a gente faz a arrecadação de medicamentos, de roupas, né? Eles não são miseráveis, não são. Eles têm a força deles, eles têm uma vida, olha, eu queria essa vida, porque eles acordam quatro horas da manhã, vão para a roça, trabalham, pedem, caçam isso, aquilo e tal, dez horas almoçam, fazem a siesta, depois voltam ao trabalho, então, se a coisa que índia é vagabundo, quer saber quem acorda às quatro horas da manhã para trabalhar. Existe uma diferença, né? a diferença de modo de vida e também do olhar para as coisas, porque eles contemplam, né? Então, aquele momento, as casas estão organizadas em U, viradas para essa serra. Então, o momento em que eles estão sentados na frente da casa, eles estão olhando para a serra, existe uma contemplação. Quando ele tem um filho, um chavante também, o René, que morou comigo aqui um ano, meu filho do coração, e quando ele estava aqui, às vezes, eu muito com uma graça, ele estava me rodeando, a gente estava lavando louça e ele começava a andar pela coisa, eu falava, o que foi, René? Mãe, preciso falar com você. Fala. Não, 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 lá fora. Aí, ele pegava duas cadeiras, apagava todas as luzes, punha no quintal e a gente ficava na contemplação e, assim, aquela coisa, nossa, urbana, né, de falar rápido, entende rápido, responde rápido. Ele falava, mãe, cinco minutos, silêncio. Eu estava pensando, mais três minutos de silêncio. Então, aquilo me ajudou a baixar minha ansiedade. Sabe? A minha convivência, às vezes, eu falava assim, vamos, René, que a gente está atrasada. Ele falava, tá tempo, mãe, tá tempo. Então, é um outro modo de pensar, de fazer, de ser, de estar. Que não é melhor nem pior. Sim. É o modo dele. É o modo de viver, né, Anitta? De viver. De viver. O Rossemo Rica, que fala muito dessa coisa. Como a gente está perdendo tempo trabalhando para comprar coisas de que nós não precisamos absolutamente. Assim, essa pandemia está fazendo a gente pensar nisso. Comprar produtinho chinês que chega em casa e quebra, né? Eu estou falando do mais pobre, tudo mais mesmo. É isso mesmo. Todos nós. A gente está aqui na pandemia, a gente não está comprando roupa, a gente está comprando só o necessário pela internet. Só o necessário. O que eu como? Eu ia ao supermercado, quitando, eu ficava encantada com as coisas, enchia a minha geladeira. Não, hoje eu compro exatamente o que eu vou fazer e comer. Exatamente, porque a gente acha que está gastando dinheiro e a gente está gastando tempo de vida, porque para ganhar o dinheiro a gente tem que ficar fazendo coisas muitas vezes que nem prazer nos dão, né? Exatamente. E pensa bem. Eu queria que você comentasse, você falou muito da experiência deles aqui, que é fantástica. Como é que foi a sua experiência quando você foi a primeira vez? Porque pelo que você me contou aí, você levou pelo menos os 20 anos para realizar aquele desenho que você pedia ao seu pai para conhecer o índio, não é verdade? Mais, né? Acho que aos 30. Eu não soltei muito óbvio para não queimar seu filme porque você falou... Eu não tenho problema com isso, não. Então, e tentou a oportunidade de você ir lá. Qual foi o que te marcou dessa primeira ida lá? Mas sim, assim, primeiro que eu... Uma ansiedade, né? Uma ansiedade boa para chegar, né? E aquela estrada de terra de quase 50 quilômetros, aquilo lá, naquele momento, para mim, parecia... Nossa Senhora, parecia que eu estava indo para a França. É tão longe, né? Uma ansiedade muito grande. E quando eu cheguei, a comunidade já nos conhecia. A comunidade já sabia da nossa história, de tudo o que tinha acontecido entre a gente, né? Os homens que tinham vindo, o Supto, o Ripro, todo mundo sabia que eu chamava Rô, Amon. Todo mundo sabia. E... Rô, Amon. Mulher guerreira. Ah, tá bom. Eu acho que esse é o maior... Depois dos meus filhos, esse é o maior prêmio que eu recebi. Não tem dúvida. É. E... Quando nós chegamos, a gente se sente em casa. Eles têm uma reunião, uma reunião que acontece duas vezes no dia, antes do sol nascer e depois que o sol se põe. chama o Aram. É um momento em que eles se reúnem para falar de tudo que aconteceu naquele dia, o que precisa ser resolvido, o que está para acontecer. Então, agora a gente está fazendo essa campanha, a campanha da Vaquinha para arrecadação de dinheiro por conta de medicamentos, né? A gente pode falar disso também. É... Então, no Aram, eu todo dia falo hoje com o Supto, né? Ele me dá notícia do Covid lá, quem foi, quem já saiu, teve alta e tal. Então, no Aram, ele fala, a Mita, hoje eu conversei com a Mita, a Mita mandou uma caixa de roupa descartável para o... Então, eles colocam tudo em dia nessa... o Aram, nessa reunião, né? E... Então, nós éramos conhecidos porque eles, no Aram, contavam a respeito da gente, né? E o melhor, Márcia, é que a gente se sentiu querido, bem-vindo, sabe? Muito bem-vindo. E a gente não tinha feito nada por eles. Eu arrecadei alguns medicamentos, era uma coisa ainda muito pequena. Hoje, eu brinco, falo, eu vou ter que montar uma ONG, eu vou ter que fazer uma ONG. mas eu levei algumas coisas que eu consegui arrecadar com as pessoas mais próximas, então, a gratidão, né? Tem uma senhorinha que já faleceu, tem uma história gostosa da Isabelle. Ela olhava para mim e fazia assim... A tia Palma, por que eu tinha levado medicamento para o posto de saúde? A Isabelle, ela já faleceu, mas toda vez que eu ia, e é muito bonita esse respeito aos velhos que eles têm, né? Ela chegava com um monte de coisa embaixo da roupa, assim, aí ela levantava roupinha, tinha mandioca, tinha aquelas cestinhas que estão ali, pequenininhas. Isabelle, o que que é isso? Pesente, presente, presente Anitta, presente Anitta, eles me chamam de Anitta. E ela roubava, porque ela já, ela roubava entre aspas, né? Dos outros, então, ela pegava na roça de um, pegava a sacolinha que a outra fez, e eu falava, não pode, ela falava, pode, aí eu perguntei para o suptorio e falou, Anitta, a gente acha engraçado, porque o velho pode tudo aqui. Bonito, né? Então, não era um roubo, pegou, é dela também, sabe? A mandioca não é minha, a cesta não é minha, é dela também, é da Mita, é de todo mundo, né? Então, bem bacana isso, bem lindo. Eu falei uma emoção muito grande. Anitta, e o que se marcou você do ponto de vista estritamente da educação? Você deve ter acompanhado alguma coisa, né? E feito algumas comparações de como a gente educa e como eles educam as crianças, do ponto de vista formal mesmo. Você fala educação familiar, não escolar. É, na verdade... Que é diferente. Deve ir escolar. É, exatamente. Familiar, como tem como fazer alguma comparação desse... No nosso sistema, de mandar criança para a escola e aqui... E agora, cada vez mais, os pais entregando para a escola coisas que são responsabilidade da família. O que você viu nisso? Olha, é assim, nesses 15 dias, primeiros 15 dias que nós tivemos o contato aqui em Ribeirão, quando eles vieram, eu ficava... Arthur? Arthur? Tatiana? Tatiana? E a gente, uma vez, estava andando na Praça 15, eu nos levei para passear e o Sopto falou assim para mim, você fala demais. Você chama demais, assim. Deixa ele. Eu olhei e falei, ai, meu santo, estou fazendo tudo errado, né? O que a gente acha que está fazendo tudo errado? É... Qual é a diferença? A gente fica em cima da criança, né? Eu fui uma mãe muito galinha, choca, sou ainda, ainda sou. Mas eu aprendi com eles que não adianta você falar, 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 falar. A criança aprende observando. Então, a educação da criança lá é responsabilidade do pai e da mãe, mas é também do avô, da avó, do tio, da tia. Então, eles estão de olho, eles não chamam a atenção das crianças na frente das pessoas, a não ser que seja uma situação de perigo, né? Mas tudo é conversado, nada é conversado no momento. Se há um problema, eles vão para esse momento de contemplação, de concentração, de olhar para si mesmo e aí vão levar, olha, isso eu acho lindo, eles vão levar a criança a pensar a respeito. Então, não se diz você tem que fazer assim, se diz o que você acha que você precisa fazer. E é uma coisa, Márcio, que eu sempre defendi bastante, o Arthur foi vítima de bullying na escola. Então, às vezes, ele falava assim, porque eu não falava, Arthur, o fulano não é meu filho, eu não consigo, eu não consigo resolver o que é do filho do outro, eu quero saber em você, o que é que em você dispara essa atitude do outro, se você está sendo submisso, se você está avançando muito o sinal, desculpa. Então, é coisa da reflexão, e depois, estudando mais sobre bullying, isso e aquilo, a gente acabou até fazendo palestras juntos, Arthur e ele, a gente vai percebendo, o que a gente diz muito para a criança é o que ela tem que fazer, mas a gente não a ensina a pensar a respeito das suas atitudes, de quem ela é, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e eles fazem isso falando menos do que a gente, a gente fala muito, a gente fala muito, não é? Então, isso foi uma coisa que me marcou demais, e outra coisa que o Subtó falou para mim, e não foi nesse momento, foi numa outra situação, ele disse, quando a gente fala muito, o outro não escuta, o outro não escuta mais o que você fala, o que você fala, 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 o outro não escuta, e como você falou quando você referiu a Célia, é tão simples, é um pensamento tão simples, tão óbvio, e a gente não consegue olhar para as coisas a Ana sempre prepara o fundo aqui, em homenagem aos meus convidados e as minhas convidadas, quem é esse que está aqui atrás? Esse é o Alípio, é meu irmão do coração, a esposa dele é a Betânia, o Alípio estava muito doente na aldeia, e veio para cá, e ficou na minha casa três meses, se tratando, e eu fico muito feliz de ver essa foto, porque foi a primeira vez que eu voltei depois que ele se tratou, e ele estava muito magro aqui, quando eu voltei ele estava forte, Alípio é forte, um homem bonito, um homem forte, esse é o Alípio, meu irmão do coração também. Anitta, eu queria ter mais umas cinco horas para a gente ficar conversando, enfim, eu também, porque eu adoro falar disso, todos os 30 minutos que a gente tinha combinado, eu quero que você, se possível, rapidamente, dê uma ideia para quem está nos assistindo, qual a situação que esses indígenas estão nesse momento em relação à pandemia, e o que a gente pode fazer para ajudar. Eu gostaria só de esclarecer uma coisinha antes de entrar nisso que você me pediu. Muita gente não sabe que nós temos no Brasil mais de 305 povos indígenas e mais de 274 línguas indígenas. Índio não é a mesma coisa, cada povo indígena tem a sua maneira de fazer as coisas, o seu modo de pensar, o seu modo de sentir. Então, primeira coisa que a gente aqui está conversando a respeito dos chavantes, ok? A situação geral do indígena no Brasil é muito complicada hoje, até a gente tem a deputada Joênia, graças a Deus que ela está lá, que é uma batalhadora, uma lutadora pelos direitos dos indígenas. Mas, eles estão, eles sempre foram, e agora, eles estão mais ainda, invisíveis, só não são mais invisíveis porque tem essa mulherada, tem o Krenak, tem um monte de gente gritando e resistindo. Mas, o atendimento, por exemplo, o nosso governo federal vetou a distribuição de cestas básicas de água potável, índio não precisa de água potável, numa pandemia, numa doença, uma pandemia de uma doença, então, a situação, ela é muito triste, ela é muito difícil, não só para os chavantes, como para os outros povos. A situação específica dos chavantes, o Subtó é uma pessoa muito, que é o meu amigo cacique, ele é muito sensível, ele é o cacique da aldeia mãe da Reserva Pimentel Barbosa. Na reserva, há outras aldeias, eu nunca sei ao certo porque elas se formam e se desmancham, então, entre 10 e 13, tá? Ele disponibilizou a escola e foi lá com a ajuda da campanha SOS Chavante, que é uma campanha muito séria, disponibilizou, ele recebeu marcas, um respirador, biombos, alguns apetrejos, acessórios, equipamentos, saúde, e ele fez, então, uma ala de isolamento na escola. E, na Pimentel, na aldeia mãe, os casos estão super controlados, há só um caso em que a pessoa precisou ir para Cuiabá, e foi a primeira aldeia em que o Covid chegou, e agora, o Covid está chegando nas outras aldeias e ele abriu esse espaço para todas as outras aldeias da reserva. Só que eles não recebem medicamento suficiente para atender as pessoas. Para você ter ideia, os profissionais trabalham sem aquela máscara de acrílico, estão trabalhando com uma máscara reforçada, mas é só nariz e boca, né? Na sexta-feira, nós despachamos com parte do dinheiro que arrecadamos, algumas pessoas, ao invés de colocar na vaquinha, porque a vaquinha a gente leva um tempo para regratar, me adiantaram esse dinheiro, então mandei máscara, mandei roupa descartável, luvas, porque esses profissionais são voluntários, não é assim? O médico que está trabalhando voluntariamente é um médico cubano que já atuou nessa reserva. A gente critica tanto os médicos cubanos, né? A gente, entre aspas, eu só tive boa experiência com os médicos cubanos lá na aldeia. Então, as enfermeiras, elas trabalham 20 dias, folgam 10, trabalham 10, folgam 20. Nessas folgas, elas estão revezando para ser voluntárias, né? Então, a situação é essa, o Subtó tem muitos amigos, tem o Franz, que é uma pessoa muito querida, um holandês que mora em Goiás, tem a Cristina Flória, então a gente conversa muito com ele, quando começou a história do Covid, eu comecei a mandar documentação para ele de prevenção, de o que que era, vídeo e tal, ele ainda me mandou um áudio na semana passada falando, ainda bem que você foi me esclarecendo, né? Porque ele conseguiu tomar algumas atitudes na medida do possível, porque eles moram na mata, né? No meio da mata e longe da cidade, eles ficam a quase 70, 80 quilômetros da cidade mais próxima, então, a situação é essa. É. Bonita, muito obrigado, a gente tem muita, eu vou te chamar de novo numa outra oportunidade para a gente falar de educação. Eba! Tá bom? Eu fico muito triste por você ter aceitado. Eu que te agradeço. A gente se encontra pouco, mas a gente se gosta muito, eu sinto que a gente tem um amigo, o Recife, com respeito ao Recife. Respeito. E eu desejo ao governo Bolsonaro e ao Bolsonaro tudinho que ele deseja aos indígenas do Brasil. Entendeu? Eu quero que ele tenha tudo o que ele deseja a esses indígenas que ele tenha, porque esse povo não tem, não merece. E se você tiver a oportunidade, manda um abraço querido ao Supital, que é o Alívio. Eu mando. Tá bom? Quando ele vier pra cá, você vai gravar uma entrevista com o Supital. Eu quero muito, tá bom? E quando você for pra lá, e se tiver a oportunidade, me convide, que eu quero conhecer também. Vamos. Tem uma fila, viu, Maricinho? Tem uma fila. Tá na fila, tá na fila já. Tá na fila. Muito obrigada. Eu agradeço. Eu que te agradeço a oportunidade e assim, é sempre um prazer pra mim compartilhar a minha experiência com uma tão querida, com toda... Às vezes eu falo, isso aqui tá parecendo uma novela mexicana, eu falo pra eles lá, né? Porque existem os conflitos, tal. Um dia o meu filho falou assim, ô mãe, a gente também é ser humano, né? O meu filho Chavante. Então, mas compartilhar com vocês essa experiência é um... Um beijo grande, Marcio, um beijo na Ana, muito obrigada e a quem nos assistiu, um grande abraço, um abraço fraterno. Obrigada, tchau. Tchau.